Esse é o rapaziada da internet que acompanha os trabalhos aí. Estamos vendo o Sérgio aí testando Banjo Caixa de 5, né Sérgio, bonitão? Isso aí, Sérgio. Banjo Caixa de 5, vai para o rapaziada, para acompanhar na loja virtual. Mr. Braza Music.com.br, né mozinho? E outro banjão bonito aqui, ó. 9,3 aqui, ó. Esse aqui, mozinho, primeiro? Banjo 9,3 aqui, bonitão. Caixa de 9,3 aí, ó. Só entrar na minha loja virtual, Mr. Braza Music.com.br. Agora o banjo que o Mazinho comprou aí. Banjão Marques aí, ó. 1202 aí, captação ativa. Captação ativa. Mazinho mais conhecido como Homem de Ferro aí. Cheio de pina aí, cheio de... Parafuso. Cheio de parafuso, Homem de Ferro. E aí, Mazinho, gostou do banjo, Mazinho? Bem louco. Bom, vou brincar com ele. Já tava tirando os acordes aí, agora você consegue tocar com o braço só aí. É, eu vou só olhar pra ele. Vai ter que segurar a paleta com a boca aí. Fazer os acordes... Segurar a paleta com a boca lá. Vai, Mazinho, vai, Mazinho. Vai, Mazinho, vai, Mazinho. É o seguinte, Mazinho, vamos fazer a aposta aqui agora, ao vivo. O Sérgio tá de prova, é o seguinte. De prova, vamo aí. Mazinho vai meter a paleta na boca e vai tentar fazer os acordes com o braço. Se ele conseguir fazer o ritmo aí, ele leva o banjo de graça aí. Parabéns, obrigado. Leva o banjo de graça, Feijão? Banjo de graça, não é bagadão. Hein? Fazer os acordes com o braço só, pra ele trabou que sai tocando aí. E meter o fundo de quintal. E mandar uma música no fundo de quintal. Valeu, obrigado. Valeu, Mazinho, quer fazer o teste aí ou não dá? Não, não dá, não. Valeu. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu, valeu.